Só Tragédias Só Tragédias Todo mundo lutando pra ver o nosso amor morrer Lutaram tanto que um dia conseguiram E nós dois, afinal, tudo acabou Você acreditou demais naquela história Que com inveja alguém um dia me contou Só Tragédias Só Tragédias Só Tragédias Que aconteceram quando amei você Só Tragédias Só Tragédias Todo mundo lutando pra ver o nosso amor morrer Se hoje estamos separados um do outro Você bem sabe que a culpada é você Acreditava nas histórias que contavam E não ouvia o que eu ia lhe dizer Lutaram tanto que um dia conseguiram Entre nós dois, afinal, tudo acabou Você acreditou demais naquela história Que com inveja alguém um dia me contou Só Tragédias Só Tragédias Só Tragédias Só Tragédias Só Tragédias Que aconteceram quando amei você Só Tragédias Só Tragédias Só Tragédias Todo mundo lutando pra ver o nosso amor morrer Só Tragédias Só Tragédias Só Tragédias